Oi meus amores, pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arrobavitoriaportes E hoje a gente vai falar de uma coisa que todas nós mulheres amamos Comprinhas Mas gente, é comprinha sem culpa, é comprinha inteligente porque é comprinha na liquidação Eu tava ansiosa esperando o sale da Amaro Que eu já sabia que ia ser mais ou menos por essa época Então já tinha minha listinha ali, como eu já falei pra vocês nos vídeos que é importante a gente ter De peças que eu queria comprar e de feito Já tinham várias que estavam no carrinho E quando a liquidação entrou e eu vi que tinham várias peças com até 60% de desconto Eu fiz a louca, gente Comprei várias peças e assim, eu tô super feliz Porque elas chegaram e superaram as expectativas Eu tenho certeza que eu vou usar muito a longo prazo E já tem coisa aqui que eu quero levar pra minha próxima viagem Que vocês vão saber em breve qual será Mas antes de eu mostrar pra vocês as peças Já comenta aqui embaixo pra mim quais são as peças que vocês costumam comprar na liquidação Eu quero muito saber se são peças com informação de moda Vocês deixam pra comprar tendência Se são aquelas peças mais tradicionais Se são acessórios, lingerie Comenta aqui embaixo que eu adoro saber a opinião de vocês Eu acho que essa troca é super positiva Depois também eu vou deixar na descrição do vídeo O link com todas as peças que eu mostrar aqui no vídeo pra vocês Pra poder facilitar Caso vocês queiram encontrar essas peças lá no site da Amaro Enfim, gente, minha primeira comprinha É linda e é essa blusa que eu tô vestindo Eu sou apaixonada nas blusas e no design das peças da Amaro Porque eu acho que eles sempre fogem do que ele comum, sabe? Tinha tudo pra ser uma blusa branca sem graça Mas daí eles vão lá e colocam detalhezinho em ilhós Eles trazem amarrações nos punhos Eles trazem as mangas vazadas E já transformam essa blusa em uma peça completamente diferente E por isso que eu gosto muito Fora que, gente, aquela peça que engrandece a produção Eu posso usar só essa blusa com uma calça jeans que vai ficar incrível Ou posso usar com estampas ou sem estampas Enfim, é uma blusa que por si só ela já vira protagonista do look Então ela acaba sendo mais interessante Se eu pegasse essa mesma blusa lisa Talvez ela não ficasse tão legal Eu ia precisar de um acessório muito poderoso Pra poder transformar essa produção Mas como essa blusa já tem bastante detalhes Eu nem preciso de grandes complementos Claro que se eu quiser eles são bem-vindos Mas se eu não quiser colocar no look eu não preciso Porque ela já tem bastante informação por si só Outra comprinha que eu fiz por lá Que eu também tô usando é esse brinco Incrível Todo ele bem nessa pegada agora De brincos com bastante informação Com bastante dourado Esses brincos que eles realmente são bem statement Que eles realmente aparecem muito na produção E eu não pensei duas vezes em trazer ele pra casa comigo Porque realmente é aquela peça que engrandece demais E é aquela peça que chama a atenção Assim como a blusa Eu acho que ela diferencia um pouco dos acessórios Que a gente tá acostumado a ver por aí Eu gostei também porque é um acessório que ele tem informação de moda Com essa pegada do dourado muito presente Mas ao mesmo tempo ele tem um requinte Pro ter os cristais Ele tem um ar de elegância E eu achei que ele compôs super bem Com os detalhes dessa blusa Eu amei esse brinco Também já estava na minha sacolinha E aí eu fiquei super feliz quando eu recebi a informação Que o desconto tinha chegado Para animar ainda mais os nossos dias Esse outro brinco aqui também Foi outra comprinha minha E gente, eu fiquei muito apaixonada nele Eu tava morrendo de medo que ele tivesse esgotado Porque até uma dica boa pra vocês As peças da Amar esgotam muito rápido Então caso vocês gostem de alguma coisa Já vão lá, já coloquem no carrinho de vocês Ou se der já façam a compra Porque se vocês esperarem pra uma, duas semanas Provavelmente essa peça já não vai mais estar em estoque É um estoque reduzido realmente Pra trazer esse ar de mais exclusivo Que a gente sai e não tá todo mundo vestido igual, sabe? E esse brinco aqui eu tava ansiosa Eu tava ansiosa que ele também entrasse na liquidação porque ele é muito lindo Eu já tive um brinco desse e eu perdi E aí por isso que eu tô falando que eu tava ansiosa que ele continuasse no site Porque ele é muito bonito Ele veste super bem na orelha Ele não incomoda porque ele é leve Ele compõe super bem, principalmente quando eu quero prender o cabelo Num ar mais clássico Aquele rabo de cavalo baixo que eu faço, sabe? E foi outra peça que eu amei investir E amei saber que tinha lá porque eu tava assim, ó Orfa, gente Orfa de brinco Eu fui viajar, perdi ele E aí eu não pensei duas vezes em comprar um novo Porque isso equivale ao investimento Além disso, eu comprei duas peças Já adiantando tendência pra próxima estação Já dá pra ligar o Radar Fashion Porque falaremos um pouquinho sobre inverno Minha primeira peça, gente Essa saia É mini, mas dá pra usar com meia calça Dá pra usar sem meia calça também Com botinha ou com sandália Enfim, vocês escolhem como vocês querem utilizar Mas a tendência aqui é o xadrez O xadrez nas suas variações vai vir com muita força pro inverno Só dá ele lá fora E aqui eu já garanti a minha saia Tendência do momento Porque ela também é clochar Tem esses botões frontais Com aquele precinho amigo, gente Ela tem todo um detalhe de lurex Tem alguns fiozinhos de lurex dourados Que fazem toda a diferença na peça Ela tem um ar um pouco mais clássico Porque esse xadrez, né Que é um xadrez mais príncipe de gales Ele é um xadrez muito requintado Mas ao mesmo tempo Por ter esse efeito clochar Com essa faixa na cintura E esses botões frontais Ela também pode ficar extremamente descolada Dependendo dos complementos Que a gente trouxer pra nossa produção E eu me apaixonei por esse modelo Porque ele veste muito bem E até eu que não sou super chegada A saia curtíssima Por ser um pouquinho mais soltinha no corpo Eu me senti extremamente confortável Utilizando ela Eu amei E achei que compôs super bem Até com essa blusa que eu tô Outra peça que eu comprei também Seguindo um pouco desses spoilers de inverno E já pensando no que eu quero usar Quando a estação mais fria chegar Foi esse blazer aqui Em xadrez também Gente, eu acho que essa aqui Foi a minha peça preferida desse vídeo Não, se bem que tem outras duas coisas aqui Que vocês vão ver que fizeram Meu coração bater mais forte Mas essa aqui com certeza Tá no topo das minhas peças preferidas E que eu estava ansiosíssima pra receber Porque, gente, ela é muito linda É um xadrez com fundo azul E é um azul que compõe muito bem Com várias tonalidades Com cinza, com preto, com branco É um azul muito rico É um azul muito chique E por isso que eu gostei bastante Essa estampa dele também Por ter verde musgo E esse tom de nudezinho Nas riscas desse xadrez mais grid Eu achei que ficou muito elegante Muito sofisticado E é uma peça que com certeza Eu vou usar demais Desde assim, por cima de calçadinhos Num look básico Até em um look mais chamativo Com outras peças de couro Enfim, com outras peças assim Eu acho que é super fácil De compor ele na produção E vestiu muito bem Uma dica é que o meu tamanho Normalmente eu uso 38 Mas como eu quero usar no inverno E essa aqui é uma peça Que eu quero levar pra minha viagem Que vai ser de frio Eu comprei no tamanho 40 Pra ele ficar um pouquinho mais amplo E dar pra eu colocar por baixo Uma peça mais volumosa Sabe? Como uma malha De repente mais pra frente Algo assim Peças térmicas por baixo Porque esse aqui Eu já tô priorizando ele Para a minha mala de viagem Que será muito em breve Então já fica aqui um spoiler Também dos looks Que vocês vão ver Lá no meu Instagram E aí, gente Fora isso Eu comprei Esta bota Aqui Ah, e essa aqui É uma daquelas peças clássicas Atemporais Que vale a pena a gente ter No nosso armário Que fica linda no look E que vai assim, ó Do 8 a 80 Desde o look festa Se a gente quiser Até o look casual Realmente pra um passeio Com as amigas Ou uma ida até o shopping Eu amei Porque ela é lisa Ela tem um saltinho Extremamente confortável E tem a biqueira Aqui um pouquinho mais Quadrada Seguindo um pouco Essa tendência Que a gente tem visto Mas não é aquele quadrado Que assusta É aquele quadrado Que só faz menção Não chega a ser um redondo Mas também não chega a ser um quadrado Ele fica ali no meio termo Então tem um pouco De referência de moda Mas em uma peça Extremamente atemporal E com o preço dela Meu meus amores Com certeza Daqui vai se pagar De tanto que a gente vai utilizar Ela chegou Já tá até aqui Com o fecho aberto Eu não resisti Em provar ela Porque realmente Ela é muito linda E dá pra usar Até com essa blusa E essa saia Que eu tô Gente, sério Coloca essa blusa Essa saia Esse brinco E essa bota Eu já tô com o look completo Já posso sair daqui, ó Maravilhosa Minha chanta Fora isso, gente Eu comprei um outro calçado Porque pra quem não sabe Amaro tem de tudo Desde óculos de sol Até acessórios Como brincos, colares Tem calçados também E toda a parte de vestuário E aí é por isso Que a gente ama tanto É por isso que a gente Passa horas na Guide Shop Pra quem não sabe Amaro tem Guide Shop Em Porto Alegre Eles tem no Shopping Iguatemi Aqui em Porto Alegre E também tem várias outras Espalhadas pelo Brasil Se vocês quiserem Tem link aqui embaixo Aí eu vou deixar os endereços Caso tenha na cidade de vocês Vocês podem ir lá Pessoalmente provar as peças E conseguir sentir os materiais E tudo mais Mas se não Já tem aquele link aqui na descrição Com todas elas Pra venda online Dito isso, gente Vamos para a sandália do coração Nunca achei que eu ia ter Uma sandália de zebra Mas é aquela coisa, né A gente queria uma sandália branca E aí ela tá em liquidação Aí a gente pensa Por que não? Animal Print está em alta Vamos comprar? Vamos comprar Aí quando chega A gente se apaixona Porque ela é riquíssima Ela tem esse detalhe aqui Em Animal Print Todo ele da sola Mas é um Animal Print Com cara de milionário Porque ele chega a ter pelinho Assim, sabe? Gente, é muito bonito mesmo O acabamento da peça É perfeito E aí ela vem com essas duas tirinhas Sobre o dedo Super minimalista E aqui A gente também passa na volta Do tornozelo Mas como esse detalhe aqui É curtinho Não fica aquela sobra gigante De tiras na parte de trás A gente amarra no tornozelo E ele fica bem certinho Não precisa nem cortar E ele é muito minimalista também Por isso eu acho que ele fica Tão bem nos looks Dá pra usar tanto com essa saia Que eu tô agora Quanto com outras peças Até com uma calça jeans Eu acho que também ele iria brilhar Agora, gente, vamos para a penúltima peça Não, a quase antepenúltima peça desse vídeo Que é esse blazer aqui também Eu falei pra vocês que eu deixo pra comprar Priorizar as minhas compras Pelaquela listinha que eu faço E eu queria fazer investimentos em blazers Que são peças mais caras Então na liquidação Acaba sendo uma ótima oportunidade Pra gente poder comprar E queria também variações de modelos Que eu ainda não tinha E esse aqui de sarja Ele é uma sarja É como se fosse um linho, sabe? É muito bonito E é um blazer que eu posso usar Nas quatro estações do ano Porque ele tem um corte impecável Ele é um pouco mais estruturado Ele tem um botão único Na parte da frente ali E eu achei que ele formou Assim o combo perfeito Com calça jeans Dá pra usar com sainha Dá pra usar com short Enfim, com o que eu quiser colocar ele Dá pra colocar Porque a cor é super usual E agora a gente tem visto muito As peças em linho Essas peças em tons mais crus Muito em alta Tem essas peças mais nude Mais areia E aí esse tom aqui Ele é um off-white Ele vai com todas Essas colorações mais terrosas E esses tons mais clássicos De uma forma que não fica óbvio Como o branco Por isso que eu acho Que o off-white Acaba sendo uma boa solução E uma ótima opção Pra quem quer investir Em um blazer atemporal E um blazer estruturado E aí ele veste muito bem Ele deixa a gente Com aquele ar impecável, sabe? A gente fica um noxo Aí, agora pra poder finalizar Depois que eu vi Que também dava um look Dessas peças, gente Essa blusa De gola alta Aqui Que particularmente Vocês sabem que eu sou uma pessoa Suspeita pra comprar Blusa de gola alta Porque é um dos meus Cortes preferidos E ela tem essa gola alta Um pouquinho mais estruturada Porque é dupla, ó A gente dobra ela aqui E aí ela fica Muito bonita Todas as blusas Que eu tenho de gola alta Pelo menos a grande maioria É justinha no meu corpo Ou é malha canelada Ou fica mais realmente grudadinha Essa aqui Quando eu vi no corpo Da modelo Lá no site da Amaro Eu vi que ela ficava Mais folgadinha Ela não marcava tanto busto Então eu achei Que ela trouxe Um ar mais sofisticado Realmente E vai ser perfeito Pra eu poder utilizar Até com essa saia Que eu comprei Ou com essa outra peça Aqui Que eu já vou mostrar Pra vocês Que essa aqui sim Foi um grande achado É a minha peça preferida Mas essa blusa aqui Gente, com blazer Ela fica maravilhosa Só ela fica incrível Dá pra colocar um colar Pra disfarçar o busto Caso vocês ainda estejam Se sentindo desconfortáveis Ou dá pra colocar Só um dos brincos Esse aqui Ou esse aqui Enfim, né? Fiz ótimas compras Tenho várias opções Pra montar várias produções Entre si também E essa blusa aqui Ela vai se pagar Essa coitadinha aqui Vai ser uma daquelas peças Que vai sair andando, gente Tenho certeza E aí pra poder finalizar Esse vídeo A minha última comprinha Pra vocês Foi nada mais Nada menos que Uma calça jeans Quem diria Vitória Portes Atrás de uma calça jeans Porque vocês sabem Que eu sou fã De calça de alfaiataria Mas esse modelo Em específico Gente, é tão lindo É tão lindo E eu tô precisando De uma calça Que seja mais Mam jeans Uma calça que fuge um pouco Desse convencional skinny Sabe? Eu tenho uma só E ela tá andando sozinha De tanto que eu uso Então eu queria Eu tava louca Atrás de um modelo Que eu gostasse da cor Que eu gostasse do corte Que eu gostasse como ela vestisse E essa aqui Eu já tinha pirado Na modelo E aí quando ela chegou Eu vesti Ela ficou exatamente Como eu queria Nem folgada demais Nem extremamente justa E a barra dela Também ficou perfeita Pro comprimento certo Pra poder utilizar Tanto com botinha Quanto com sandália Ou até com flat Dependendo do dia E por que eu falei Que dava pra compor o look? Porque essa blusa De gola alta Vai ficar perfeita Com essa calça aqui Eu vou provar Depois no vídeo Vou mostrar pra vocês Deve estar passando aí na tela Porque eu tenho certeza Que vai funcionar muito bem Até pra jogar um blazer por cima Que o look vai ficar divino Gente Eu adoro quando as peças Começam a se conversar Quando a gente vê Que as compras fazem sentido Sabe? Uma compra casa com outra Que casa com a outra E aí as peças entre si Além das que eu tenho Dentro do meu armário Já se conversam Então é sinal Que eu vou conseguir usar Demais todas elas E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu adoro gravar As minhas comprinhas Pra vocês Porque eu adoro ver Depois vocês se identificando Com elas Quando eu posto lá No meu Instagram Logo quando eu postar Essa calça Com certeza Muita gente vai falar Eu lembro do vídeo tal Aconteceu isso na última viagem Vai acontecer na próxima Com certeza Porque eu também quero levar Essas peças junto comigo E eu adoro essa troca Essa intimidade que a gente tem Como eu falei pra vocês Vou deixar todos os links Aqui embaixo Amar Eu sou maravilhosa Muito obrigada por existir Continue fazendo peças lindas Pra gente poder continuar comprando E se esbaldando Nessas peças Sem medo E sem dó Porque os precinhos Valem realmente a pena Mas é isso gente Um super beijo No coração de todas vocês E a gente se vê No próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado